Como conseguir patrocínio e dinheiro para viagens? Começo falando que não tenho e nunca tive patrocínio. Explico. Diário do Brasil, ponto bom. O que acontece é que algumas pessoas acham impossível fazer o que eu faço só com planejamento, né? Mas vou te provar. Eu resolvi dividir o vídeo em duas partes porque há muito o que ser dito aí e é importante que você acompanhe os dois aí porque às vezes a sua dúvida esteja num vídeo ou no outro, né? Antes de mais nada, se puder curtir e se inscrever no canal, eu agradeço muito, por favor. Eu também tenho aí o meu Instagram que eu uso mais como uma rede principal que eu estou publicando mais por lá. Valeu, meus brothers. E segue o vídeo aí. Quando eu comecei a gostar de curtir a minha solitude na estrada com a moto, lá nos anos 90, né? Visto que nunca foi muito de ter amigos para a companhia. Vê meu vídeo anterior aí, por que viajo sozinho. Senti a necessidade de viajar cada vez mais. Mas preferi isso a ficar recluso em casa, lamentando, né, cara? Mas o fato é que desde os meus primórdios, lá no motociclismo, nunca fui alguém estruturado financeiramente. Eu sempre tive que correr atrás, né? É como todo mundo aí. O financeiro sempre foi um problema, mas aliado a isso, também percebi que o dinheiro nunca via antes, mas à vontade. Então o que eu fiz e faço foi planejar onde eu quero ir, onde eu queria ir, sempre observando os meus limites, tanto financeiro quanto psicológico. E enquanto o plano ia em mente, ia desenvolvendo ali e tal, eu obrigatoriamente já fazia um plano financeiro junto, né? Todo mês eu reservo ali de 10 a 30% do meu salário para o projeto em questão e ou pequenas viagens por perto mesmo, assim, né? Uma por mês, uma a cada dois meses e tal. As duas maiores desculpas das pessoas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Cara, isso nunca me convenceu, mano. Principalmente para quem é funcionário. Sou empresário. Oh, ele é rico. Afinal, todo empresário é milionário, né? E anda de 1.200. Tá, sou comerciante, como preferir. Muitos já vão julgar esse artifício também como desculpa para me julgar como rico. E já ir impondo as suas ideias de que são vítimas de suas prisões ao sistema e não tem dinheiro. Mas não sou. E digo mais, espero que nem acreditem. Meus funcionários ganham mais do que eu. Eu tenho uma pequena empresa familiar com grandes desafios, né? Que são os problemas de sempre. E nunca me caiu na mente a ideia de ser escravo do trabalho. Eu não sou, assim, ambicioso e tal. Claro que ambição é uma coisa positiva. Mas eu não tenho isso, essa ganância, né? Eu dou sempre preferência à qualidade de vida ao invés do dinheiro. É aquele dinheiro de desonestidade comercial também, né? Não vai. Talvez seja por isso que nossa empresa nunca alavancou nas alturas. Tá, tem outras questões também. A questão de relacionamento familiar que complica muito quando mistura isso ao trabalho ali junto, né? Não é fácil, tá? E outros fatores que não vou descrever aqui. Por conta de essas e outras limitações, essa nossa empresa nunca pôde oferecer, assim, uma remuneração justa para nós, proprietários. Porém, para os funcionários, a gente não tem opção, né? Tem que ter ali o mínimo e tal. Que além dos salários, eles recebem férias, dez terceiros e ainda férias extras que são remuneradas em mais de um terço para fazer o que quiser, né? Uma viagem que seja, no nosso tema aqui. Mas, sendo funcionário ou não, as pessoas escolhem fazer dívidas. Vendem suas férias, troquem o celular por outro novo, troquem um carro velho por outro carro velho, uma TV de LED por uma de 4K, a famosa cervejada de final de semana, né, mano? Que tem uns casos aí que eu conheço, que os povo já começam na quarta-feira, o final de semana do caboclo, mano. É... por isso que não me convence. E tem... é questão de escolha. Tempo e dinheiro tem. Quem não consegue viajar em 30 dias, arruma mais, tudo é conversado, é adaptado, é questão de planejamento. Se não pode agora, mais pra frente, um dia vai. É questão de fase ali. Fase passa. Mas espera aos haters. Não estou dizendo como você deve gastar seu dinheiro com a sua vida. Pera aí. Eu estou dizendo que julgar quem consegue viajar ganhando pouco, aí sim é errado. É questão de planejamento. A escolha é sua. As pessoas não organizam dinheiro para suas contas, mas as contas para o seu dinheiro. Está errado isso. Eu não tenho por que esconder que ganho menos de dois salários mínimos. O que acontece e que difere dos muitos que julgam, né? É que nossas despesas são diferentes. Despesas. Eu optei por não ter um carnê de um carro, de uma moto pra pagar. Não sou de ficar trocando celular todo ano. De ter esses pares de calçados caros. TV de última geração. Não bebo cerveja, nem uso drogas, cigarro, né? Fumo aí. Já fizeram a conta de quanto que uma pessoa que fuma e bebe joga esse dinheiro fora por ano? Não? Chuta. Eu já fiz. Já fizeram a conta de quanto que gasta uma pessoa que passa a vida inteira jogando nessas bobagens de Mega Sena e outros jogos de azar? Eu já fiz essa conta, mano. É uma questão de escolha, cara. Escolha. Eu não tenho esposa, filhos. Já troquei tudo isso por liberdade e qualidade de vida, né? Já fui casado. Hoje eu sou feliz. Espera aí. Não estou condenando quem tem. Espera lá. Dá pra conciliar as coisas. Apesar de ser bem mais difícil, né? Quando se tem uma família ali. As prioridades e deveres são outras. Mas isso não te impede de ir fazendo seu planejamento para as viagens e tal. Pois tudo na vida passa. É uma fase. Hoje você está preso à família ou a um compromisso ali. Amanhã seus filhos já estarão estudados, trabalhando, casados, né? E você? Onde está seu planejamento? Um dia um palestrante falou uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. E é a mais pura verdade. Quem tem filho é rico. Pensa na verdade, mano. Fora médico, psicólogo, brinquedo, mesada, dinheiro pra pinga, pra cachaça, né? Você tá louco, mano. Espera aí. Não estou dizendo que é errado ter filhos, não. Vamos nos livrar deles, ó. Não. Não. Pera lá, mano. Se eu tivesse um filho também, eu acredito que eu investiria nele também. Seria questão de prioridade. Mas eu escolhi não ter mais essa grande dívida. A escolha é sua. Não é errado. Leia um livro aí depois como sugestão. Pai rico e pai pobre. É um tapa na cara, mano. Pra quem acha que eu tô acusando, ou tô julgando, ou tô detonando alguém aí como hater. Não, senhor. A vida é real, mano. As pessoas escolhem ter coisas por status só ao invés de saber planejar. Status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Tô errado? Por que eu estou preferindo ter motos pequenas e viajar mais? Meu financeiro não permite ter uma moto que faz 16km por litro, cara. Pneus e manutenção, tudo em dobro, né? De uma Tenerê 250, com igual mais essa aqui. Dentre outros. Hoje, talvez, eu não possa. Mas amanhã, quem sabe. Eu não tô falando que é errado ter moto grande aqui também não, tá, gente? Isso é questão de escolha minha, pessoal. Claro que se eu pudesse, eu ia ter uma moto grande também, né? Mas no momento eu não posso e também meus roteiros de viagem que eu passei exigiriam uma moto, né? Pequena, leve, econômica e tal. Eu poderia ter facilmente umas 600, uma 1.200, com quase o mesmo valor dessa Tenerê 250 aqui. Comprar moto é fácil. Difícil é o pós. Todos têm receio quando a palavra é investir. Mas investir como se não me sobra nem 30 reais por mês, mano? Você tá louco? Vai começar com essa bobagem de coche, é? Mas pro cigarro, celular novo, essas gambiarras de militec e troca de óleo a cada mil quilômetros, três veículos em casa, locadores de garotas, cervejas de todo dia, pinga, igreja. Cigarim para, acha? Espera, toquei na palavra igreja, né? Já deve ter ganhado um monte de haters aí. É, não estou dizendo pra você cortar o dízimo, não. Não. Espera lá. Cada um faz da sua vida o que quiser. Eu mesmo faço vários, só que não pra igreja. Eu tenho minhas reservas variadas pra doações mensais diferentes que não igreja. Ajudar a humanidade é uma questão de princípio e dever de todos nós. Mas não é a questão do assunto aqui, não. Vamos voltar ao foco. Tá, mas mão na massa. Como que eu faço, então? Primeiramente, vamos diferenciar as coisas aqui. Eu não tô aqui na qualidade de um experto no assunto, ou querendo dar uma lição de moral a ninguém. Não, tá? A gente tá aqui numa prosa. Eu vou passar pra vocês como que tem os planos, como que funciona e tal. Agora, como fazer e se fazer aí é com vocês, né? Como já disse acima, eu reservo parte do meu salário para investir em algum objetivo. Não sou perfeito porque faço isso. Se fosse menos imperfeito, já estaria aposentado aí e tal. Por exemplo, já cheguei de viagem, eu termino de pagar algumas coisas ali e já começo a fazer um novo investimento, né? Todo mês, fora as minhas doações variadas ali e algumas outras despesas fixas, como plano de saúde, INSS que eu sou obrigado a pagar, água, luz, despesas básicas que todos nós temos. Aí eu já reservo outros 10, 30% do meu salário para uma viagem futura. Vai todo o meu salário ali. Porque o valor mensal é com você. Eu já consegui juntar 5 mil reais com 100 reais mensal no Orocap do Banco do Brasil. Primeiro, fuja do Orocap. Hoje vejo que não é vantagem nenhuma aquilo ali, cara. Mas já fiz. Inclusive, esse dinheiro foi o que eu fiz a primeira parte da minha expedição América do Sul, né? Assim que cheguei, eu já fiz outro para a minha segunda parte da expedição. Já fiz vários planos assim para juntar grana. Atualmente, achei algo mais eficaz e mais rentável. Eu vou te ensinar um exemplo que estou fazendo atualmente, agora em 2019. Eu te mostro o caminho, mas querer correr atrás é com você, né? Vamos lá, vai no YouTube e pesquisa aí sobre o Banco Inter. Vai precisar dele. Existem vários outros bancos no padrão digital, banco digital, né? Virou moda isso aí. Mas depois que vi muitos vídeos de blog, vai esse aqui, eu achei mais vantajoso e tal. Porque ele não tem taxa alguma. Não só ele, como os outros bancos digitais, né? E isso muda tudo. Vamos precisar dele para a gente fazer TED para uma corretora de valores, sem pagar nada pela TED. Porque TED hoje em dia é caro. 10, 13 pau que os bancos normais cobram, né, mano? Por isso o banco digital é vantajoso. Ele tem até cartão de crédito, débito, você paga conta, tudinho. Bacana esse lance aí. Depois pesquisa no YouTube também sobre corretora de valores, a Rico. Essa sim é a base para os investimentos. Não abra sua conta aqui sem antes ser abrido num banco digital, ou num banco inter, no caso, né? Porque a corretora exige o cadastro do banco, né? É aqui que ficará seu dinheiro investido. Você pode escolher vários planos de investimento. Aí é com você. Pesquisar, estudar, tal. Depois você pesquisa sobre planos de investimento, tesouro direto, fundo DI, CDB, CDI. Essas coisas, né? Entenda sobre taxa de administração, rendimentos. E escolha o melhor plano que estão falando atualmente. Eu fiz um em particular agora em 2019. Não digo para vocês fazerem não, tá? Mas se quiser, ele chama Azequest Lute. É nele que guardo todo o meu fundo de emergência. Que também uso para viagem. É só não sacar tudo, né? Dá para conciliar ali. Errado é o fundo de emergência. Chamar de fundo de emergência para você deixar de emergência mesmo. Não tocar nele nunca na vida, né? Mas como está de boa assim, de vez em quando eu saco para as viagens e tal. E vou conciliar nas coisas. Existem vários outros planos de investimento. É como o menu de restaurante, um cardápio. Esse em questão é que eu escolhi fazer agora em 2019. Mas se você já entende sobre taxa, juros, essas coisas. Você é livre para fazer seu investimento onde quiser. Não vou entrar em detalhe porque não é o foco aqui, né? Só não fale em poupança e cofrinho, gente. Pelo amor de Deus. Esse parece um assunto chato. Mais de tudo, se não tiver paciência, coloca o dinheiro na poupança mesmo. Eu não faria isso jamais. Mas é melhor que deixar em casa, no cofrinho, dentro de casa, né? Como muita gente faz. Está louco, mano. Esse AZ Quest Lute, por exemplo, é tipo poupança. Só que rende mais. O rendimento dele é diário. A poupança não. Há quem prefira bolsa de valores e tal. Mas lembre-se, quanto mais risco, mais ganho. Eu prefiro um que me dê total segurança, mesmo com ganho baixo. O rendimento é maior que 100% do CDI. Só isso já vale a pena que é a poupança. O dia que tiver grana para fazer um investimento melhor, de verdade e tal, aí eu parto para um fundo imobiliário. Ou com muito estudo, risco e cuidados, bolsa de valores. Como eu disse, cada um tem sua prioridade. Seus objetivos e metas. É por isso que eu não julgo em condena ninguém. Pois a escolha é sua. Eu só estou mostrando os poréns. Mas também acho complicado essas pessoas que me julgam o tempo todo, né? Porque vivo passeando de moto. Como se eu fosse um patrocinado, milionário, vagabundo. Ou que esteja ganhando dinheiro ilícito, né? Só porque eles não têm capacidade de serem controlados ou manter um equilíbrio financeiro em suas vidas. Ser controlado não é um requisito só de gente rica, não, mano. É uma obrigação de todos nós que queremos ter um controle maior sobre nossas vidas, nossas finanças, né? Eu tenho um aplicativo, um gerenciador financeiro no meu celular, que você acha vários de graça aí pelas redes. Que você, ali eu anoto tudo que eu gasto, dividido em plano de contas. No final do mês eu tenho todo o meu controle financeiro. Assim que eu anoto minhas viagens, tudo. Eu sei no final do ano quanto que eu gasto de gasolina, de compra pra casa, de remédio, investimento, de alimentação. Tudo separado pro plano de contas. E assim, você vai fazendo seu controle mensal, anual, inclusive. Eu não conto nas redes sobre minha vida pessoal, não. Que vive por trás das fotos das minhas viagens, né? De vida boa que vocês acham que eu tenho. Como todos, também tenho a minha vida estressante. Vivo no caos, tenho meus problemas, decepções, perdas, depressão. Nunca me viram postando algo assim, né? Não é por aí, não. Quando te julgarem, empreste a eles seus sapatos para percorrer o mesmo caminho. Simples assim. Vamos dar uma pausa no vídeo aí, pra não ficar uma coisa muito longa, né? Enquanto isso, você enche o seu copo de vinho aí. E aí, clica aí, ó, no vídeo em sequência pra assistir o próximo episódio aí. Vamos lá? Tchau.